Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Festival da Informação Jurídica Internacional, nosso Abril para o Mundo, o Festival de Abril do Instituto Brasileiro de Direito Estrangeiro e Comparado. Hoje temos aqui um encontro especial para você, meu colega, que atua com migrações, direitos dos estrangeiros, ou você que é brasileiro e vive em Portugal, tenho certeza que hoje nós vamos trazer aqui informações muito interessantes e atualidades sobre o que está acontecendo neste momento em Portugal. A nossa convidada hoje aqui é a advogada Priscila Correia, a nossa colega advogada brasileira que atua em Portugal, uma atuação muito destacada no contexto das migrações. A Priscila está nos acompanhando hoje. De que cidade, Priscila? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, agradecer ao doutor Júlia, ao presidente do IBDESC, pelo convite. É uma organização que eu já faço parte, já deve ter cerca de três anos ou mais, e sempre é uma honra. Para quem não aderiu ainda, fica aqui o meu convite, a extensão aí do doutor Júlia, porque faz diferença na advocacia se você anda entre os tubarões. Então, eu entendo que o doutor Júlia seja um desses tubarões e a gente, quando caminha com ele, a gente expõe a nossa mente. Como aqui, estamos falando para advogado, mas não só, espero que tenham acadêmicos de direito também assistindo e pessoas que tenham interesse na área jurídica. Eu acho a gente saber sempre fazer essa diferenciação. A advocacia é recheada de maus profissionais, o que dificulta muito o nosso trabalho em se destacar, porque as pessoas não sabem separar o joio do trigo. Se você consegue perceber essa visão e a importância disso, faça parte do IBDESC. Nós somos a nata da advocacia internacional. Muito bem. E aí, com essa introdução taxativa, eu acredito que... Ah, é verdade. Eu não ganho para fazer propaganda. Isso é muito importante. Eu não ganho. Eu pago o IBDESC para fazer parte como membro. Eu não ganho. Assim como o IBDESC, assim como nas minhas apresentações também, e todos aqueles que compõem o IBDESC, nós não somos adeptos de depoimentos fake, de criações. Aqui é tudo real. A propósito, o perfil da doutora Priscila no Instagram é bem sugestivo dessa situação, né? Na real, em Portugal. Então, meus amigos, vocês que estão mais atentos às notícias, que estão acompanhando a mídia internacional em matéria de migrações, provavelmente você já se deparou com alguma notícia envolvendo a nossa convidada. Eu vou me afastar aqui um pouquinho, para o outro lado, para que você possa deixar aqui em destaque uma das notícias recentes envolvendo a atuação da doutora Priscila em Portugal, que diz respeito a uma petição que visa, não só a petição, mas uma movimentação jurídica, sobretudo jurídica, que envolve as migrações em Portugal, e a AIMA, a agência agora que vem suceder o CEP. Então, nesse encontro, nós vamos falar sobre essa situação e nós vamos aqui aproveitar a presença da doutora Priscila para absorver alguns conhecimentos e sabermos o que efetivamente está acontecendo. Então, aliás, te convido a buscar depois essas notícias. Nós temos aqui Diário de Notícias, o Globo, enfim, uma série de portais que destacou essa movimentação recentemente em Braga, Portugal. E o tema, então, hoje diz respeito ao artigo 122 da Lei de Migrações, mas penso eu que diz respeito mais que o artigo de lei, diz respeito à dignidade, diz respeito a migrações, direitos humanos, mobilidade internacional, e até mesmo processo legislativo, processo político, atuação do advogado na busca pela alteração, não só da situação injusta, mas da norma, ou da má aplicação da norma. Então, Priscila, vou te passar aqui a palavra para você começar aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa hoje sobre migrações em Portugal. Sim. E volto, então, depois aqui para irmos trocando essa ideia. Aos que estão assistindo, bem lembrado aqui por mim, Priscila, vamos deixar claro que os encontros aqui do festival têm um ritual da prosperidade, exatamente. Se você ainda não sabe, o ritual da prosperidade consiste em você deixar o seu like no vídeo, não saia desse vídeo, não saia da live sem deixar o seu like. E, a seguir, digite aqui se você está conosco ao vivo, diga-nos de onde você está falando neste momento, ou escreva aqui nos comentários, queremos conhecer a nossa audiência. Ponto. Agora que você já cumpriu aí o ritual da prosperidade, está tudo certo, vamos falar então, Priscila, sobre essa celeuma, sobre essa coisa, essa verdadeira situação que nós temos perante a AIMA em Portugal. Boa tarde, Priscila, ou boa noite, melhor dizendo. Boa noite para mim e boa tarde para você. E digo para vocês o seguinte, eu nunca fui uma advogada que faz o básico, eu sempre vou um pouco mais fundo. E, nessa de ir mais fundo, como eu sou uma pessoa do universo acadêmico, estou sempre envolvida em pesquisa jurídica, tese e tal, e isso me motiva a questionar, em alguns pontos, a legislação. Quando a gente fala que não é o advogado que faz o básico, não é o advogado que repete tudo aquilo que já está na jurisprudência. É o advogado que procura criar jurisprudência. E aqui eu vejo esse meu papel muito em destaque, por quê? Em particular, esse tema que eu escolhi, que é o artigo 122K, ele é um tema que, para mim, é de uma importância sem igual e quase ninguém olha para ele. Por quê? A gente tem que pensar que a maioria dos advogados que atuam em Portugal, eles são advogados que atuam na área voltada para o público português, os clientes portugueses. E uma minoria atua na imigração. E aqueles que atuam com imigração não atuam de maneira a judicializar questões. Ou seja, estão sempre fazendo mais do mesmo. E é isso que me toca o artigo 122K. Para mim, ele é um artigo extremamente controverso na aplicabilidade, junto ao CEF e agora à AIMA. No entanto, ele, para mim, também é de uma transparência genuína, que eu não entendo o porquê do erro de interpretação. Então, agora eu vou trazer para vocês a leitura do 122K, que lá do censo é um artigo que fala dentro de um capítulo de autorização de residência com dispensa de visto. nós temos da hipótese do A ao R. Então, nessa lista de situações em que nós temos a dispensa do visto prévio para concessão de autorização de residência, tem um, em particular, que é o K, que me deixa bastante entusiasmada ao debate, digamos assim. E eu vou ler eles para vocês para que entendam o que eu estou falando. porque é importante a gente entender a base da controvérsia. Bom, se você olhar a legislação, como todos, a Lei 23, toda vez que ela quer declarar uma situação de regularidade na residência, ela fala portador de título de residente, residente legal no país. Ou seja, a própria lei já define uma distinção de quem é residente, quem tem residência legal no país, quem tem visto de autorização de residência a posteriori, quem tem manifestação de interesse e quem é apenas residente. Nesse particular, o 122, ele diz o seguinte, permite que seja concedida a autorização de residência sem necessidade de visto prévio, ou seja, uma pessoa que entrou no território português, solicitou a residência sem passar pelo processo tradicional do visto. E aí, ele chama autorização de residência em situação especial. Vou pegar aqui o K, como ele começa. Ele diz o seguinte, que tenham filhos menores residentes em Portugal ou com nacionalidade portuguesa, sobre os quais exerçam efetivamente as responsabilidades parentais e a quem assegurem o sustento e a educação. Pontos a frisar aqui. Sustento, educação e residente. Essas são as palavras-chave desse artigo. E lá no capítulo, ele está dizendo que não carecem de visto para obtenção de autorização de residência temporária os nacionais de Estado Terceiro, que obedecida aquela ordem de situações que eu falei. Se você olha o item C, ele diz assim, filhos de titulares de autorização de residência. Então, a gente conseguiu perceber que tem uma situação que é o residente e tem uma situação que é o titular de autorização de residência. Nós vamos entender que eles são figuras distintas. E aí você desce novamente e leia com essa visão o capítulo. Que tenham filhos menores residentes em Portugal. O que está dizendo aqui? Que os filhos residem em Portugal. Não significa que os filhos tenham uma autorização de residência. Com isso, o que acontece? Dá a possibilidade de um pai e uma mãe que assegure o sustento e a educação de um filho menor de idade que resida em Portugal o direito a uma autorização de residência com dispensa do visto. Por que que é um ponto nefráldico essa interpretação? Por quê? A gente tem que olhar aí, eu estou falando para pensadores do direito, eu só vou fazer uma lembrança para vocês como é que a gente olha a legislação. A gente pode fazer uma interpretação sistêmica, teleológica, lógica, sociológica, histórica, tá? e uma interpretação gramatical. Se eu junto a interpretação histórica com a interpretação sociológica, eu vou entender que quando o legislador pensou o 122K, ele quis dizer o seguinte, se uma mãe e um pai vêm com o filho para Portugal, esse filho está em idade escolar e existe uma obrigação de que toda criança a partir dos seis anos de idade esteja matriculada numa instituição de ensino. Eu vou dar a esse pai e essa mãe a regularidade da residência através do 122K. Essa, para mim, é a intenção do legislador. Como a AIMA interpreta esse artigo? Aí é a parte, só um instantinho, que eu estou com uma interferência auditiva aqui de áudio. O que acontece? A AIMA está interpretando esse artigo de uma maneira muito criativa. olha o que foi feito. No artigo 92, inciso 3º, que também é uma hipótese especial de concessão e autorização de residência com dispensa de visto prévio, a gente está dizendo que existe a possibilidade de você conceder essa residência para estudantes do ensino médio que façam cursos técnicos ou estejam no ensino médio. Ok? Então, o que a AIMA faz? Bom, sabe aquele 122K que diz filhos menores, eu tenho que primeiro conceder a autorização de residência a esses filhos ao abrigo do 92.3, mas então eu vou entender que somente vai ser possível para filhos que estejam no segundo grau ou estejam fazendo um ensino técnico. Essa interpretação é muito criativa. Vou além, primeiro eu concedo para esse filho que não tem residência e por extensão vou conceder a esse pai o que seria uma situação de regrupamento do menor que precisa ser sustentado pelo maior que ainda não tem residência que é o responsável. Mas ela não termina por aí na criatividade da interpretação. Ela ainda diz o seguinte, como a União Europeia entende que você deve estar no segundo grau a partir dos 13 anos de idade, a gente faz assim, bom, acima de 13 anos ou melhor, acima de 14 anos eu vou conceder autorização de residência. Mas também não para por aí. Eles dizem mais, dizem, olha, também aceitaremos crianças a partir do sétimo ano. Toda essa construção ela está sendo realizada ao repúdio da lei. A lei não falou isso. A lei disse, filhos residentes em Portugal podem permitir a autorização de residência de seus pais sem o visto prévio. Qual foi o problema da margem ao repinho da lei da aplicação desse artigo? É o seguinte, se eu digo para as pessoas que elas podem chegar em Portugal garantindo o sustento da educação de filhos acima de 6 anos em idade escolar, porque o artigo fala em sustento da educação, em sustento e da garantia da educação. Vai haver um boom de pessoas imigrando para Portugal e eu não quero isso. Então, eu vou inovar na leitura do artigo e vou fingir que o legislador quando criou a lei de imigração não fez nenhuma distinção entre residentes e titulares de autorização de residência. Por quê? E aí a gente tem que olhar para o sistema gramatical e histórico. A lei 23 barra 2007 é uma lei que foi feita num regime de progressão de abertura para a imigração de Portugal. ainda era no regime do antigo primeiro-ministro que foi o Sócrates e ele foi criando uma série de progressões para aumentar o alcance e a permissibilidade da imigração. Então, eu vou entender que a leitura desse artigo 122K que está lá desde o início é de que eu estou falando de filhos menores que não têm autorização de residência e eu só fosse fazer uma entrevistação restritiva em relação a isso se eu olho para a parte da educação. Mas eu não posso definir qual é o ensino, ou seja, qual é a série que se encaixa no artigo. Por quê? Porque isso também não está no decreto regulamentar. O decreto regulamentar da lei que é 84 de 2007, ou seja, que ele vai trazer a aplicabilidade da lei 23 o decreto é do mesmo ano, foi promulgado 60 dias depois, e ele define uma série de aplicabilidades dos artigos da lei 23 barra 2007. Se você examina o decreto regulamentar, ele não fala nada sobre essa interpretação do 122K. Ou seja, a gente está diante da administração pública inovando ao legislar o dia a dia sobre uma coisa que o legislador não quis fazer. Então, se você tenta marcar o 122K, sendo que o seu filho não está no sétimo ano, ou não tem mais de 14 anos, ou não está no curso técnico, você não consegue fazer o agendamento por esse artigo. Isso está correto? Entendo que não. Deveria ser objeto de contestação por parte dos advogados, porque nós não encontramos na leitura do artigo, na interpretação gramatical e lógica e histórica, nada que faça esse encaixe na maneira como o SEF faz essa leitura e o SEF ama hoje em dia. E quando você questiona os coordenadores de núcleo de atendimento e os diretores, eles dizem o seguinte, isso é um parecer interno, ou seja, porque é uma medida política de não trazer um esgotamento em termos de serviço, porque ia aumentar muito o número de pedidos e a maioria das pessoas que hoje estão numa situação de manifestação de interesse, que entraram em Portugal como turistas de maneira regular pela fronteira e agora pedem a residência através de um contrato de trabalho, enfim, daquele todo procedimento que as pessoas já conhecem no artigo 88, 89, elas poderiam sim migrar para o 122K se for exigido delas no contrato de trabalho o sustento daquele indivíduo que é o maior de idade, que tem um filho menor e que tem que garantir o sustento da família. Então, eu olho para esse artigo e fico muito triste de perceber que é mais uma falha da administração pública a que ninguém dá a devida atenção. Então, até gostaria da opinião do Júlio, eu gosto mais de bater papo no sentido desse tipo de seminário. O que ele acha sobre isso? Porque isso é uma bandeira que eu tenho necessidade de tratar. Não consigo, não tem lógica para mim a maneira como o 122K é aplicado nas lojas da ANIMA e eu sou uma entusiasta da modificação não do artigo em si, porque para mim ele é muito claro, mas se for o caso de ficar, bastava uma única palavra, filhos residentes sem título de residência, ou seja, a gente acrescenta um termo que vai fazer toda a diferença na interpretação de modo que não vai haver nenhum parecer jurídico da ANIMA que vai favorecer a exclusão dos pais cujos filhos não estão nem no sétimo ano nem a partir de 14 anos e sim a toda uma população com filhos menores de idade. E por que isso é muito importante? Se os pais não conseguem obter a residência, eles também não conseguem obter abonos de família e também não conseguem inscrever as crianças na segurança social, só que eles pagam impostos tal como um português que tem, um português nato, ou seja, que nasceu em Portugal. E é muito ruim você estabelecer essa distinção porque a própria Constituição diz que não pode haver um tratamento diferente entre nacionais e estrangeiros, desde que cumpridas por aqueles estrangeiros todas as exigências ao abrigo da lei. E é o que a gente faz, o português paga impostos, o imigrante paga impostos, mas na hora de obter a vantagem, ou seja, o direito inerente àquele imposto pago, o tratamento não é igual, ou seja, a gente está desobedecendo duas normas, a Constituição e também o próprio artigo 122K naquilo que foi o ideal de quando ele foi criado. Queria saber de vocês, eu não sei, Júlia, aparece aí. Aqui. Pois, o pessoal está fazendo pergunta no chat? O pessoal está quieto ainda te observando aqui. É? E atento à nossa conversa. Sim, eu digo para vocês o seguinte, esse ponto do 122, ele é só um dos detalhes das incongruências do processo legislativo em relação à aplicabilidade na administração pública. E aí, eu gostaria de deixar assim, um parênteses para a gente pensar sobre isso. Eu vejo em Portugal uma ação muito tímida dos advogados em relação a contestar algumas leis e a sua aplicação. No Brasil, a gente tem uma série de medidas, a gente tem as adins, a gente tem os procedimentos de injunção, uma série de coisas que a gente se faz valer para poder fazer a administração pública cumprir alguns expedientes, inclusive órgãos privados, porque determinadas leis dão pedro, e outras têm um caráter inconstitucional e nós juristas vamos para o embate e apresentamos nossa pauta. E essas leis são alteradas, modificadas, são extintas em alguns casos, porque elas são declaradas em alguma parte constitucional e eu não vejo em Portugal esses movimentos, o que é muito ruim, porque além do fato da lei não ser efetivamente cumprida, ou seja, ela é declarada, promulgada, está lá, a lei começa a valer, mas a operação da lei ela não é feita da maneira como o legislador a criou, então a gente está deixando inclusive de observar outro princípio constitucional, aquelas pessoas foram eleitas para falar pela vontade do povo, então eu vou entender que eles são os legítimos para dizer aquilo que o povo quer, se a gente gosta ou não depois do que acontece, aí é uma outra história, mas no Estado Democrático de Direito a lei é a fala do povo, se você não está gostando da lei que está sendo construída, começa a escolher melhor em quem você elege para te representar, e aí a administração pública que está a serviço do povo, porque a gente não pode esquecer que o Estado nada mais é do que o nosso empregado, nós pagamos o salário ao Estado e o Estado tem que nos devolver em matéria de serviço e regular a nossa atividade social, porque infelizmente existem situações inerentes ao ser humano, vontades, rompantes, a gente muitas vezes não é domesticado de maneira suficiente, está aí o papel da justiça, do advogado para poder equilibrar essas relações, mas em Portugal eu não vejo isso, eu vejo um de respeito crescente à legislação e aí eu não estou falando só em matéria de imigração, eu falo no geral e uma atuação ainda muito tímida dos advogados daqui em relação a fazer a cobrança da aplicação da lei e mais ainda eu observo essa ação tímida no que diz respeito à imigração, não sei se porque a maioria dos advogados são imigrantes e se sentem mais refém do sistema e não tem uma postura tão imbativa como teria nos seus países de origem, isso é uma coisa que eu também já parei para pensar, mas ao mesmo tempo eu penso, se eu sou advogada de imigração, sou eu que estou vivenciando esse dia a dia do imigrante, só eu que vou poder falar por ele, um advogado português ele jamais vai ter tanta interação com o universo da imigração quanto um advogado que é internacional que é de fora é estrangeiro e está imerso nesse universo é claro que vai haver um advogado português que eventualmente vai ter como tema do seu escritório a imigração mas eles não são a maioria que no universo de cerca de 10 milhões e 400 mil pessoas um milhão delas é portuguesa só que o advogado português ele fez a advocacia ele fez o direito para atender os outros 10 milhões e 400 a verdade nós somos um plus chegamos a quase 10% da população mas isso é uma coisa do hoje é uma é uma imigração de 2008 para cá teve um boom depois teve um retorno das pessoas aos seus países de origem e depois teve uma nova retomada só que a gente tinha em Portugal há cerca de 10 anos atrás um contingente de imigrantes que era de menos de 500 mil pessoas agora esse número dobrou é óbvio que dificilmente você vai ter um advogado que vai escolher esse público considerando que ele tem mais de 10 milhões de pessoas para tratar como um cliente potencial então ele trata a causa da imigração como um acessório enquanto que um advogado que respira imigração é ele que tem que ir para o embate jurídico e político e eu acho que é isso que a gente vem fazendo para corrigir as anomalias do sistema em relação à aplicação da lei bom não sei quanto tempo a gente tinha de conversa sobre isso temos um tempo livre aqui a Charlyze deixou uma questão aqui no chat eu vou pedir só para a Charlyze complementar a pergunta que ela pergunta 122K ou 98 diferença por ser menor é isso eu não captei minha pergunta se ela puder se ela puder aqui esclarecer enquanto eu faço enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas eu vou fazer um breve comentário aqui né Priscila eu até mandei uma mensagem para você ontem cremeu na qual eu dizia que temos muitos aplicadores de lei se é que se é que podemos dizer até isso mas muitos aplicadores de lei e poucos advogados em atuação sobretudo nessa área e o que nós observamos nessa situação que você traz e várias outras inclusive situações nas quais nós tivemos envolvidos nos últimos anos advogados brasileiros até envolvidos o legislador quando apresenta o texto final da norma e o processo legislativo português é bem cadenciado existe existem muitas fases então não se pode dizer que o legislador escreveu aquilo ou deixou de escrever por acaso quando surge esse material final muitas vezes o que nós observamos é essa talvez faça parte de uma de uma cultura da administração pública portuguesa que vai no sentido de dar interpretações onde não se pode dar por vezes essa interpretação até pode se questionar se a administração tem autorização legislativa para aquilo mas na maioria das vezes o que nós observamos é uma administração que se vale justamente dessa omissão e por acaso meus caros por acaso de uma coincidência do universo quem são os profissionais quem são aqueles agentes profissionais dentro do grande universo de profissões que existem no planeta Terra que são responsáveis por sanar essas questões será a polícia será o deputado será o Batman será enfim quem será o Chapulé em Colorado não meus caros são os advogados somos nós justamente sobre nós recai essa responsabilidade e algum tempo atrás nós até conversávamos na mentoria na mentoria em advocacia internacional que aliás fica aqui o convite para vocês conhecerem nós reservamos há um tempo atrás um período para estudarmos a prática das ações que tramitam nos tribunais administrativos e a intenção naquele momento foi justamente dar a ferramenta dar o ferramental digamos assim para os profissionais que faziam parte então da mentoria por quê? porque naquele período de 2022 se eu não me engano três acordos três acordos do Supremo Tribunal Administrativo e Tribunal Central Administrativo Norte sul perdão derrotavam davam vitória à administração então foi um momento em que nós tivemos uma sequência de derrotas da administração portuguesa na justiça e aquilo fez voltar os holofotes para essa questão por que diante de tantas violações de direitos de imigrantes seja da Segurança Social autoridade tributária CEF agora diante de tantas e tantas violações por que afinal a postura de muitos advogados vinha sendo a de dizer é isso ou complicado o que eu mais espero é complicado que as pessoas é porque eu tenho meu grupo de clientes que vem lá do Brasil de indicação e que já confiam no trabalho e aparecem olha doutora quero morar em Portugal me ensina como é que eu tenho que fazer tem esses e aí eles vão seguir o Beabal o passo a passo mas também tem aquele universo de clientes e esse eu não fico satisfeita em atender que diz assim doutora Priscila eu contratei um advogado e ele não fez nada o que que eu faço isso é muito ruim por que nós somos uma classe né mas dez coisas você fez bem isso aí como qualquer profissional uma coisa você faz errado as pessoas vão te lembrar isso aí é do mundo a regra é assim a sociedade deve se ver a pessoa vai lembrar dessa uma coisa errada que você fez e vai lembrar das nove boas que você fez mas o problema não fez é que quando eu vejo eu ficava pensando assim não essa pessoa pode ter e pode estar exagerando na sua fala aí vem um vem dois vem três e você começa a observar que é uma constante e que são sempre as mesmas perguntas e as mesmas respostas você acha um denominador comum e aí eu volto a dizer o problema da advocacia de imigração hoje em Portugal pelo menos é onde eu observo porque eu não conheço como é que tem sido a atuação em outros países e é muito mais respeitosa a gente tem que mudar como exemplo as nossas colegas a Vivian a Olga Espanha Itália que eles tiveram uma serenidade maior mas aqui o que eu percebo é que o advogado de imigração português principalmente brasileiro principalmente depois que veio o boom da imigração depois de 2018 e o favorecimento da inscrição na ordem entendeu que ele poderia ser um advogado de imigração mas não necessariamente seria um jurista seria um mero despachante e se acomodou com essa posição deixou de judicializar deixou de fazer o seu trabalho tribunal deixou de praticar a audiência e com isso foi se enferrujando e a primeira questão de embate que ele tem com o SEF eventualmente o que ele diz é para o seu cliente espera não tem que esperar a lei tem prazos isso é muito bom porque se fosse a tal da espera mas não é a lei define cada tempo de cada ação e aí nesse caso o que o advogado deveria fazer justamente judiciaizar e se o processo não correr conforme deveria e for um processo moroso o tribunal europeu de direito do homem também pode ser acionado porque uma das proteções que esse tribunal dá é o processo correr de maneira adequada e as pessoas que vem nesse boom de inundação e fazer o trabalho do advogado mal conhecem a legislação internacional muitas delas nem conhecem a legislação no profundo aqui de Portugal e é por isso que ficam timidamente agindo com os paixantes e sabe o que acontece quando a gente observa uma repetição desse comportamento quem é um advogado diferenciado acaba tendo que ter muito mais trabalho para poder se a gente está no meio de vários tubarões vamos dizer assim as pessoas estão acostumadas com prestadores de um bom serviço mas se a gente pega uma série de pessoas que prestam um mau serviço e tem um expoente quando a pessoa encontra aquele expoente ela já vem toda traumatizada dos maus serviços para que ela foi vítima ao longo de anos eu tenho processos que chegam para mim de pessoas que entraram com o vírus de residência em 2020 não tem residência até hoje e você olha o processo o processo tem tudo para ser correto e não é e o advogado fala para a pessoa apenas espere aí é uma como você falou já não é mais uma timidez já virou uma omissão e essa omissão é totalmente em desfavor do assistido ou seja se a gente for buscar mas no profundo estamos deixando de cumprir o código de ética ou seja você fez um juramento lá quando recebeu sua carteira da ordem você teve quase uma prova de deontologia jurídica você esqueceu os princípios da advocacia entregar-se como imigrante a profissionais assim gera traumas e eu venho tentando curar essas feridas de alguns clientes mas volto a dizer é mais do que ser importante uma atuação acadêmica no problema ou seja as pessoas estudarem a lei eu queria que as pessoas estudassem a prática daí a mentoria sim a gente fala aqui volta dizendo estou fazendo propaganda ou não mas falta isso em Portugal vocês conhecerem a prática da advocacia a prática da advocacia de imigração não é ligar para o CEF isso é coisa de telefonista o seu escritório tem que se desenvolver de forma a entregar o produto que o seu cliente deseja e o produto que o seu cliente deseja pode ser autorização de residência mas pode ser uma série de outras coisas e você precisa ser um advogado atuante e não um advogado que fica lá só entrega cara crachá cara crachá cara crachá precisa exercer o pensamento jurídico criar teses desenvolver o método ainda que seja seu e defender ele como eu estou que faço agora eu passei 122k eu quero uma interpretação que nem deveria existir foi o que o Júlio falou a administração pública está pecando pelo excesso de invencionice dela querer inovar naquilo que o legislador quis fazer e o processo legislativo em Portugal ele é um processo sistemático portanto não tem como haver dúvidas em relação ao que foi dito ali e nós temos na própria legislação no caso desse 122k em particular uma definição na lei o que é cada coisa o que é residente o que é portador de autorização de residência quem é o titular da autorização de residência portanto o legislador não quis dizer em última análise que seriam filhos portadores de autorização de residência e por que agora vamos ser lógico se eu estou falando de um filho menor de idade ok ele veio para a construção ele mora aqui o pai dele não tem residência como ele teria como ele teria previamente é por isso que se construiu essa criatividade de juntar o artigo 92.3 porque a única hipótese de uma criança ter uma residência autônoma seria através do estudo mas não foi isso que o legislador quis ele quis dizer que pais de filhos menores de idade que garantem a educação e o sustento dessa criança tem direito a uma autorização de residência com dispensa de visto se a administração pública o executivo não quer admitir que isso geraria um número imenso de autorização de residência com dispensa de visto e isso ia povoar Portugal de imigrante de uma tal maneira que isso ficaria um caos aí já é outro detalhe mas o que a gente tem que fazer se esse não é o objetivo da administração a administração pública que através de protocolos próprios converse com o legislativo e através de uma mudança da legislação faça uma restrição do 122 porque enquanto isso não aconteceu ela não pode inovar na interpretação eu vou continuar batendo nessa técnica que eu entendo que o 122K é para todo o pai e mãe de filho menor de idade em idade escolar seja do primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino complementar que a gente chama aqui de 12º ano essas pessoas têm direito a autorização de residência Perfeito e Priscila eu penso que nesse sentido até me fez lembrar uma situação agora envolvendo a alteração à lei da nacionalidade onde houve ali uma mudança em um dispositivo por sinal foi o número 2 do artigo 14 não quero entrar no mérito exatamente da questão mas foi inserida é um dos autores da mudança já falamos disso sim uma longa batalha com o objetivo de alterar esse artigo e foi inserida no último momento do processo legislativo foi inserida uma locução ali no dispositivo por conta disso muitas pessoas começaram a me procurar dizendo doutor Júlia ou Júlia sei o doutor aqui mas Júlia falei que o 99% dos advogados me disseram que eu não tenho direito eu disse olha mas por que eu não tenho direito não porque porque sei lá bom eu falei bom então vamos olhar vamos ver o caso vamos analisar e aí quando se observa a redação do dispositivo observa-se que há margem para uma certa interpretação que beneficiaria essa pessoa se há margem para a interpretação então uma coisa é eu chegar para uma determinada pessoa e falar para ela você não tem direito a lei não lhe confere direito de acordo com a lei hoje você não tem direito a isso ok isso é uma coisa outra coisa é você chegar para uma pessoa e dizer olha a lei abre uma margem de interpretação é uma lei nova não há ainda precedente não há jurisprudência não sabemos como ela vai ser aplicada mas na minha visão de acordo da minha leitura da lei há uma possibilidade se há garantias de sucesso na ação chances de vitória esse é um outro departamento a questão é o dispositivo abre margem a uma interpretação então eu acho um pecado eu chamo de assassinos de direitos é um pecado é um pecado é um pecado é um pecado é uma desobediência ao código diético do lado eu digo da seguinte forma é um pecado jurídico digamos você fazer com que uma pessoa considere que o seu direito está sepultado ele não ou sequer existe quando há uma possibilidade e essa possibilidade em sendo trilhada pode levar ao gozo daquele direito enfim então nós de fato nessa é algo que eu quando eu comecei a minha atuação principalmente em Portugal já há alguns bons anos eu comecei a perceber isso que muitas pessoas chegavam para mim dizendo que não tinham direito não isso eu já sei que não tem e eu quando começo a analisar o caso digo um momento quem disse que você não tem direito porque eu estou vendo aqui que há uma possibilidade então a minha até foi objeto de uma fala minha e uma live no Instagram que nem ficou gravado e eu dizia o artigo número 100 é um artigo muito fácil de decorar é fácil decorar por causa do número número 100 número 100 todo mundo decora o artigo 100 número 1 alineado estatuto da ordem dos advogados em Portugal traz um dever que poucas pessoas lembram dele é o dever de ser consciencioso o que é isso consciencioso é o dever de não dar palpite dever de não dar palpite então se você vai dizer que alguém tem direito diga com consciência com propriedade sabendo do caso sabendo do que você está falando se você não tem tempo para analisar o caso para ver os detalhes para estudar diz assim seja humilde fala eu não sei ou eu vou pesquisar depois eu te digo ou melhor agende uma consulta conosco e aí vamos estudar o seu caso porque o que nós vemos muitas vezes é isso advogados em grupos de whatsapp grupos de facebook na rua na chuva na fazenda não sei dizendo coisas que não sabem às vezes até por uma inocência de querer falar acaba sepultando direitos então eu não acho que seja uma inocência eu acho que isso é uma reserva de mercado e vou te falar porque eu em especial estou sofrendo disso eu já falo a gente vou sair aqui do tema do 122 e vou entrar no tema da Cplp que é o 87A da lei de imigração bastante controverso e que tem sido motivo de um debate jurídico intenso entre mim e outros colegas claro nunca diretamente mas através das redes sociais que é o seguinte eu já venho dizendo que existe o direito a fazer a troca de artigo a alteração de artigo desde quando a Cplp surgiu porque quando ela surgiu veio com ela uma expectativa de regularização de imigrantes para o nascimento da ANIMA e que esses imigrantes teriam direito a viajar pelo território europeu a cada período de 180 poderiam viajar por 90 dias etc poderia acontecer o regrupamento familiar um título que seria renovado a cada dois anos e depois de dois anos mais dois poderia ser pedido a nacionalidade portuguesa através desse expediente então isso foi o oásis para quem estava à espera de uma regularização há dois, três anos através da manifestação de interesse a partir do momento que veio a história de que esse título de residência não poderia viajar na União Europeia um cortou tirou uma estrelinha da CPLP depois veio a situação da dificuldade que é a renovação pronto tirou outra estrelinha depois veio a dificuldade que nunca foi implementada no regrupamento se dizia inclusive que não seria necessária agendamento o agendamento ele era a residência para você tirar no CEF ele é precedido de um agendamento no caso da CPLP bastaria que você comparecesse a uma das ausências do Kinaim e estavam dez espalhadas no documento que você poderia ir lá com o seu filho menor com a sua esposa sei lá com quem fosse e fazer o regrupamento caiu outra estrelinha então das cinco ficaram duas e eu falei assim troca e já venho dizendo isso a sei lá quase um ano não tem um ano ainda mas a gente está perto disso porque isso foi em maio e a partir do momento que eu comecei a dizer isso as pessoas falavam assim não é possível trocar não é possível trocar não é possível trocar não é possível trocar como se fosse um mantra e eu falava é possível é possível é possível é possível é possível eu posso dizer que 90% dos advogados que trabalham com imigração em Portugal diziam que não era possível não sei todos que diziam o que era eu por acaso só conheço a mim no entanto não vou dizer que eu era a única porque eu não conheço todos e nesse tempo as coisas foram acontecendo eu fui em alguns lugares conversei com algumas pessoas vi a operação da troca do título e comecei a dizer troquem, troquem, troquem e comecei a ser apedrejada por essa afirmação quando a única coisa que eu fiz foi olhar para o CPA olhar para a Constituição olhar para a lei do imigrante bom ao Estado ele pode fazer tudo que a lei tudo que o Estado faz tem que estar definido em lei princípio da legalidade dos atos administrativos ao particular ele pode fazer tudo que a lei não proíbe então para dizer que eu não posso trocar tem que ter uma proibição porque se eu posso fazer tudo que a lei não proibiu então pela lógica eu posso trocar e achei muito interessante porque eu já vinha aplicando isso há algum tempo e a Rosângela falou de um caso lá de Bragança que ela falou como assim não pode trocar ela foi fazer pelo artigo 90 que era um especialista na época e eu achei ótimo você comentou isso quando a gente estava falando isso nos nossos encontros da mentoria e eu estava no carro eu lembro muito bem que eu estava escutando a mentoria e vindo dirigindo lá do porto eu falei finalmente alguém está dizendo que pode trocar fiquei com aquela história na cabeça e comecei a falar sobre isso veio a história de que as pessoas iam ficar com a CPLP vencida e não veio um documento que pudesse substituir através de uma renovação coerente como aquilo que estava sendo prometido eu comecei a levantar essa bandeira troca em troca em troca coisa de um mês para trás alguns advogados que diziam talvez até todos que não podia trocar que não havia interesse de agir porque era um título de exidência você quer trocar por quê já que não faz sentido estar na validade é um título de exidência ninguém levantava a questão de que olha é um título de exidência precário não faz o que promete não tem a entrega dos direitos do artigo 83 e eu dizia que a justificativa era essa desde o início aí eles começaram a dizer por acaso pode por acaso pode sim por acaso pode trocar e falavam as hipóteses mais óbvias e tocando no artigo 88 89 afirmando continuando a dizer que não pode agora vou lá para o pulo do gato a gente vê aqui para o artigo 88 e 89 enquanto esse artigo existir na maneira como ele está escrito diz o seguinte o próprio 88 e 89 a residência e para quem é velho de guerra aqui em Portugal sabe que a manifestação era assim mas o cheirando a leite não tem ideia disso sabe como é que a gente fazia a manifestação de interesse através de uma petição diretamente no CEP da área de moradia daquela pessoa e o pedido não era online não tinha portal você tinha que fazer por escrito esse dispositivo não foi revogado nem entendo que taxamente então portanto se eu posso pedir a residência pela manifestação de interesse e aí eu vou falar a parte final do artigo 88 mediante manifestação de interesse apresentada através do sítio da ANIMA na internet olha aqui olha aqui o que está escrito ou diretamente numa das suas delegações regionais está aqui isso está na lei aí ah mas tem que fazer pelo site do Sapa querido eu estou falando sobre trocar uma residência se a Cplp não me serve mais não serve mais para mim por quê? por conta de todas as razões que eu já levantei e aqui diz que eu posso manifestar o meu interesse através do artigo 88 e eu já havia feito isso mas mandaram desistir eu posso muito bem através do procedimento que a lei permitiu ou diretamente numa das delegações regionais fazer o que? pedir a troca se eu estou errada o que está escrito aqui diferente do que eu li? e o advogado não faz esse exercício por que ele não faz esse exercício? porque ele pega o telefone liga para a ANIMA fala com o atendente que certamente não é especialista no direito da administração pública e ele diz assim não tem vaga não pode só pelo Sapa e aí ele não esfrega na cara do atendente e fala assim o que eu faço com a parte final do artigo 88 item 2? isso não chega ao embate mas tem que chegar percebe? e quando você levanta essa bandeira vem lá não sei se é para reserva de mercado 90% dos demais que não fazem assim dizer que você está errada mas o tempo é muito bom porque o tempo vai mostrando se eu estou errada significa que as minhas residências não serão aprovadas concorda? e para as minhas residências não serem aprovadas eu preciso que a administração pública me dê uma resposta se a administração pública diz que não pode ela tem que ter uma base em algum argumento jurídico porque nós sabemos que toda decisão tem que ser fundamentada e se ela faz um fundamento que diverge do 82 88 inciso 2 parte final ela está fazendo o que? legislando o administração o executivo pode legislar em matérias muito específicas e tal não é mexer na lei de imigração dessa maneira o meu argumento jurídico é isso perfeito isso me lembra também mais uma vez a questão do artigo 14 porque há poucos pouquíssimos anos atrás a resposta de todos os advogados quando se tratava de reconhecida na maioridade era não tem direito não tem direito agora por todo esse trabalho que foi desenvolvido ao longo desses anos muitos e muitos agora dizem que o artigo 14 é claramente inconstitucional claramente claramente mas ninguém obviamente inconstitucional como ninguém está vendo que é inconstitucional é claramente inconstitucional pois é meus caras mas até até que isso viesse a ser divulgado de forma mais ampla a tese que eu criei lá em 2019 era vista como uma loucura quem sabe por alguns estamos aí partindo vai ser de novo quando a gente mexer no de adoção vou continuar dizendo olha adoção na maioridade também aí a gente vai ter que mexer sulano olha não tem como você a constituição diz isso o código civil diz isso não pode haver tratamento diferenciado entre filhos nascidos ou adotados ah não pode não o que a lei de nacionalidade faz trata com diferença e agora o que a gente faz continua aí repetindo dizendo que não pode é a mesma coisa ou contrata uma advogada em verdade né Priscila então Priscila eu quero te agradecer muito aqui por todas essas essas experiências que você trouxe para os colegas obrigado a você o nosso festival muito mais interessante falar de imigrações sem falar dessa questão da advocacia é impossível e quero deixar aqui um recado também para quem nos assiste ainda no contexto do festival que daqui há dois ou três dias não sei exatamente o dia desculpem mas na próxima semana nós vamos estar aqui também com um advogado este é português é o Nelson Terezo o nome dele que esteve recentemente envolvido naquela polêmica negativa de entrada em Portugal ao casal de brasileiros ah eu fiz eu falei sobre isso enfim ele vai estar aqui conosco e vamos seguir mais ou menos neste embalo aqui Priscila temos poucos segundos ainda para finalizar o nosso encontro te agradeço então acho que teremos aqui que marcar o próximo encontro a conversa rede e deixo esses últimos minutos então para você se despedir do pessoal ainda bom um grande abraço para você obrigada aí pelo momento da fala eu acho importante usem esse esse vídeo como uma matéria de estudo principalmente para a gente pensar qual é o nosso papel na advocacia não esquecer os princípios gerais da interpretação da norma jurídica porque eu acho que muitas respostas que a gente às vezes fica na expectativa de encontrar em doutrina e tal ela já está lá guardadinha na nossa memória dos primeiros anos de faculdade vamos colocar isso em prática e não não se esqueçam já que a gente está falando para um seminário para advogados o nosso compromisso o nosso compromisso é entregar a justiça ao particular não sejamos omissos ok olha é isso o que eu faço Julia termina o vídeo podemos encerrar juntos então pessoal grande abraço a todos e até o próximo encontro o que eu faço